Salve galera, tô com o Clássico Planet Naraka com mais um vídeo aqui para o canal de Lost Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai continuar aqui com as missões do modo história, beleza? Fiz uma roupinha nova aqui, tô já evoluindo Próxima roupa que eu vou fazer vai ser um casaco aí, beleza? É, esse aqui já tô com o poder, já tô com o poder, fica mais forte aí galera Vamos lá falar com o Sr. Rango, beleza? Deixa eu, antes disso, pra falar a verdade, deixa eu tomar uma ducha aqui ó Tá? Pra ficar aquele aroma de leite aí galera Aquele aroma aqui ó, durante 15 minutos Sem o Fedô, o Fedô vai embora, certo? E eu preciso fabricar também uma nova marreta Essa daqui já passou do tempo de eu trocar essa marreta aqui, certo? Vamos lá, praças em ruínas, 50 de energia Vamos lá pra esse local Provavelmente agora a gente vai liberar um novo, né? Deixa eu ver Praças em ruínas, fale com o Sr. Rango, tá? Essa cena é muito difícil de explorar Vamos colocar aqui ó Perseguição, pra levar ele, a gente até ele, tá? Ele vai estar bem na parte de cima, a gente vai ter que ir lá naquele palácio, né? No palácio subterrâneo Cadê o Rango? O Rango tá aqui comigo, pra ver a verdade, né? Ai, caraca Deixa eu evitar esses inimigos aqui, tá? Vamos lá pra parte de cima pra gente poder tá... Ih, rapaz, quase viu a gente ali Não, pior que viu Deixa ele aí, Rango Deixa ele aí Vambora Sem novidades, ó lá Tá, viu a gente também Deixa ele pra trás Rango já deu um ataque nele ali, ó Caraca, fica lá na parte de cima, moleque Ele tá bem no finalzinho, né? Pra falar a verdade Pera aí Ah, vamos subir antes disso Não, vou pegar essa caixa aqui agora não Vamos encher o inventário não Beleza Caraca, tá muito quente aqui, cara Hoje Ótimo Meus ferimentos já sararam Vamos ao palácio subterrâneo Eita, laia Vamos lá pro palácio Caraca, você fez o vinho até aqui Pra gastar mais energia Sorte que é pouco Vamos lá pro palácio subterrâneo, galera Liberou Beleza Chegamos aqui Até o palácio A gente já tá aqui Imune Ih, rapaz Eu preciso de uma roupa de fogo, cara Quer dizer, de gelo Explore o palácio subterrâneo Ih, rapaz Eu vou ter que voltar pra base Pra poder colocar outra roupa Isso daqui não vai dar não Vamos ver onde a gente precisa ir aqui Ih, eu vou morrer rapidinho aqui Olha só Que coisa, velho Por essa eu não esperava, hein, galera Juro pra vocês Que por essa eu não esperava Deixa eu ver se isso daqui Ele vai servir pra alguma coisa Queimaduras de frio Pior que não, hein Ó Agora Isso aqui eu acho que melhorou um pouquinho Ainda bem que eu tinha um desse, hein Caraca, mano Ainda bem que eu trouxe um desse Viu, galera Vem com a Vem com a roupa aqui de frio, tá Vamos explorar Fale com o seu rango É Que Uma barreira de luz O Z, teu MP Protegem esse lugar com afinco Só consegui me Esgueirar aqui uma única vez Então eu não conheço muito bem Eu sei que há muitos aposentos Neste palácio Com armadilhas mecânicas Talvez fosse melhor Checar os aposentos Do lado esquerdo Pra ver se conseguimos passar daqui Então tá Caraca, mano Eu devia ter trazido mais desse negocinho aqui, tá Vocês já viram que pelo menos ele A gente tem Uma certa quantidade de tempo ali Pra poder estar utilizando, né Deixa eu Colocar aqui Beleza Acendo as luzes do palácio Fale com o seu rango Será que ele vai vir em cima da gente? Vamos já derrotar ele, ó Qualquer coisa eu vou Ih, rapaz Qualquer coisa eu volto pra base E pego mais, ó A gente tem quanto tempo Isso daqui, ó Dois minutos É, não Não funciona Vamos checar o próximo aposento Vamos lá Vamos lá pro próximo canto, então Tem dois minutos aí Pra gente poder estar Tendo esse efeito ali, né Vamos colocar aqui Acende Elimine o sentinela mecânica Tá, vamos lá Bem tranquila, éba mesmo Pronto Já era Explore outros aposentos Vamos explorar Opa, vamos já fazer Eliminação disso daqui Perfeito Tá, rango tem um Mal pressentimento Vamos ver aqui Precisamos ficar alerta Esse lugar é perigoso É mais perigoso do que eu imaginei Você maneja o controle Dessa vez Eu ficarei de vigia, ok Mas eu já fiz isso antes Beleza Tem que tomar cuidado aqui, hein Galera Olha lá O que eu disse Tá, pega cachoeira Que o barato é louco aqui, ó Tá todo mundo me acertando Já era Game over Granada neles Perfeito Vamos lá Paralysation Giroflex Giroflex de veneno agora, hein Eita, nois Explore o aposento mais interno Caramba, aqui é muito frio, mano Tô ferrado Vou ter que voltar na base Vamos lá Beleza Retorna ao centro do palácio subterrâneo Vamos ver se dá Já tá acabando o efeito ali do Do centro bom Retorna ao centro Vamos retornar ao centro Caramba Bola, velho Por essa eu nem esperaria Certo Vamos aqui Tenta ativar o painel de controle Vamos ver Beleza Fale com o seu rango Pelo menos Pelo menos já chegamos Na metade do caminho Sim, vamos continuar Verificando os aposentos Do lado direito Com cautela dobrada Verifico o aposentro Do outro lado Tá Então vamos por aqui Tá Tem já um inimigo ali Não vamos Entrar em contato com eles Tá Vamos seguir adiante Aqui Porque o nosso Nosso efeito Já tá acabando Tá Ó Já tem aqui Ó Já tô ficando com frio de novo Ferrou, hein Vamos conversar Peraí, deixa eu encher minha vida aqui Carambola Tô ferrado com isso aqui Beleza Vamos conversar com o seu rango As armadilhas estão funcionando Devidamente Correto É diferente do aposento À esquerda Talvez devêssemos dar E direto O aposento mais interno Tá Vamos lá Caraca Isso aqui me ferrou Hein, mano E agora que eu tô Qualquer coisa Eu volto pra base Tá, galera Porque tem que ficar Interagindo com eles Aqui vai ser tenso Tá Inimigos aqui Ó Em cima Não vai dar muito certo Não Vou continuar aqui Até onde der Pra gente ir Tá Deixa eu encher aqui A vida de novo Vamos lá Me quebrou isso aqui Hein, velho Eu nem Nem imaginei, mano Palácio subterrâneo Nem imaginei Que isso poderia acontecer Beleza Vamos por aqui Pronto Ele está aqui A gente vai ter que fazer A eliminação dele Não tem escapatória Toma Vai, vai, vai Foi feito a eliminação Beleza Vamos lá Examinar o local Beleza Conseguimos Caramba Tô usando bastante Isso daqui, hein Tá, vambora Vambora Deixa ele ir Deixa ele ir Vamos usar essa vida aqui Perfeito Caraca Me ferrou isso aqui Bicho Ó, não, não, não Deve ficar pra trás, mano Não quero ideia com você não Meu irmão É, voltou Voltou Tente ativar o painel De controle Ué, galera Parece que parou de Ah, eu acho que é por conta Que eu desativei o local Tá, tente ativar o painel De controle Explore Explore Parou 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 Ainda bem Parou Parou Eu acho que era por conta Disso mesmo, entendeu Por conta dessas 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 luzes, né Que elas estavam apagadas Tudo mais Que tava dando esse efeito De frio Legal, legal, legal Aí, ó Agora acendeu Ficou tudo Ficou tudo legal Aqui, ó Quentinho o local Isso, garoto Tá aí, ó Muito bom Perfeito Deu certo agora, hein Então de início Você já sabe, né Galera Vem com aquele recurso lá Que eu mostrei pra vocês Eliminos sentinelas mecânicas Vem com aquele recurso lá Que cura a gripe Eu mostrei, né Vocês viram, né Vem com aquele recurso lá Traz dois dele Ou faz um 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 mais Um mais potente Entendeu Que dure mais Caraca, a mochila Ah, a mochila quebrou Mochila pequenininha Inicial Então vocês entenderam, né Galera Eita Já descobriu um esquema aí Muito bom, hein Caramba Por que eu tinha na cabeça De trazer aquilo ali, mano É porque como é área PVP Galera Eita Eu pensei em trazer Vassa algão no palácio E persiga a presa sangrenta Vamos lá Perseguir a presa sangrenta Beleza Bem legal Ainda bem que deu tudo certo Aqui, hein Deixa você ver, galera Esses vídeos aqui São realmente importantes Tá Pra você entender Como que funciona Vou continuar aqui A gente aprende Até com os erros Tá vendo Eu fiz uma coisa errada Ali se eu não tivesse Feito errado A gente não Saberia como que resolve Né Perfeito É assim que funciona Cara Como vai ter um boss Aqui Deixa eu já curar Esse aqui Tomara que a minha A minha Marreta Continua Opa, olha ele lá Presa sangrenta Só que é o seguinte Deixa eu tentar Chamar esse Esse outro carinha Aqui primeiro Pra ele não ficar Me atrapalhando Lá, né Perfeito Perfeito Mais uma Caraca Se eu soubesse Tinha soltado Um giroflex nele Deixa eu ver Se essa arma aqui Vai ser o suficiente Pra acabar com ele É aquele carinha armado Mano É Vou fazer o seguinte Deixa eu reparar Essa Essa arma aqui Para Vamos usar esse aqui Mesmo Perfeito Vou com a vida cheia Contra ele, né Olha lá Caraca Esse aqui é mais forte ainda Olha ele dando um tiro Ali, ó Ah, ele não é tão forte Assim não Eu sei que ele seria mais forte O ataque dele é poderoso Tá, mas eu tô Ele é poderoso Mas é que eu tô Tirando bastante dano dele Nossa Ele é poderoso, cara Adeus É o senhor rango Ô, rango Tá indo embora, meu irmão Por quê? Tá cedo Toma um cafezinho Procadinha aqui com o senhor rango Finalmente Vou cumprir o dever do clã primata E estrelado o oceano Vai enfim Descansar em paz Obrigado Nosso clã Não esquecerá Seu ato heróico Agora vamos cumprir Nossa parte da barganha Vamos nessa Emissária E a sua amiga Deve estar logo à frente Após a área da batalha O senhor rango Ficou gravemente ferido Ele se esforçou Para colocar a mão Em seu ombro Não precisa Você já me ajudou muito Nosso maior inimigo Foi eliminado Eu cuido do resto É hora de dizer adeus O senhor rango Não consegue se mover Enquanto assiste A você entrar no caminho Caraca Ele ficou bem zoado Mesmo então Tá Vambora A gente explora A gente explora Esses baús Aqui e tudo mais Vamos cumprir Aqui a história Do jogo Continue avançando Provavelmente Vai ter algum inimigo Aí O que que eu disse Ó Padrão né galera Padrão Aparecer esses caras Aqui do nada Eu já tava até Achando estranho Que não tinha vindo Beleza Soltou E giroplex Eu tô testando Essa aqui de veneno Aqui Mas só que Esses inimigos Eles são fortes Agora eu não sei Se Se essa de veneno Aqui tá melhor Do que As outras lá Tá A elétrica Que tem um ataque elétrico Por enquanto Eu liberei Essa daqui de veneno Eu tô utilizando ela Vamos ver se ela Se ela vai cumprir Aí o papel dela Beleza Giroplex Fechou Agradeça O Sr. Rango Beleza Ele já tá aqui então Sr. Rango Você me salvou outra vez Eu fiz uma promessa Lembre-se Os guerreiros O Pendo Valoriza seus amigos Eu sempre honro Sua palavra Nunca vou te esquecer Você e o Sr. Rango Olham para o final Do caminho E veem que o portão Já está aberto Parece que o emissário Já saiu A sala de controle Mestre deve estar à frente Onde deve haver Uma escavadora Que pode ser usada Para chegar ao local Que você deseja Adeus Camarada Beleza Até o final Do corredor Vamos lá Tem um boss ali Caraca Esse local aqui Deve ser da hora De vir limpar Depois Tem aqui Tem um inimigo ali Será que é Aqui Você precisa Completar a missão M5 Verifica o monitor Tá aqui Beleza Procure pela Escavadora Vamos procurar ela aqui Galera Se está gostando Da gameplay Deixa o like Para fortalecer Beleza Antes que o vídeo Acabe Você esqueça Eita Pega Que susto Não Não foca nele Não Sai daí Rango Tomou logo Um ataque especial Daí Beleza Ataque nele Deixa eu usar Essa cura aqui Giroflex Perfeito Toma Mais um ataque Poderoso Esse aqui Para finalizar Perfeito Lanterna Quebrou mesmo Realmente Vamos encher a vida Será que dá Já imaginaria Que acontecesse Vamos separar Esse aqui Beleza Vai para lá Lanterninha Me dá poder Perfeito Vamos embora Continuando aqui Senhor Rango Se bora Aqui Chegamos no local Beleza Ah A gente precisa De escavadora Quebrada Nossa Outra coisa Que precisa Rapaz Precisa de muita Coisa Eu não tenho Isso aqui Tudo não Beleza Para eu poder Estar liberando Agora Provavelmente O novo laboratório Eu vou precisar Disse aqui Deixa eu tirar Um print Certo Provavelmente Eu não vou ter Isso aqui Eu usei Bastante O restante Eu até tenho Deixa eu voltar Na base Para ver Se eu vou ter Caramba Bola Olha Taubas Dos ermos Nossa Mano Corda Vixe Essa corda Da raposa Eu usei Bastante Usei Agora Para reparar Vocês viram Que eu tinha pouco Vamos voltar Aqui Deixa eu ver Se liberou Alguma coisa Peraí Mundo Região do vale Caramba Bola Olha Laboratório Você Vai primeiro Em palácio Para destrancar O laboratório Olha Que coisa Preciso Tanto Nesse laboratório Aqui Eu não vou Seguir Por conta Disso Eu vou ter que farmar Agora Deixa eu ir Aqui na base Então Por enquanto É isso Vai faltar Essas cordas Eu não tenho Tenho certeza Que eu não tenho Não Beleza Então Por enquanto Vou finalizando O vídeo O próximo Provavelmente Vai ser Eu liberando Esse local Deixa eu voltar Aqui na base E mais um aviso Se você precisa De um acampamento Dark Tutorial O nome Tudo desse jeito Beleza Só pesquisar Que o acampamento Está precisando De você Pior que Eu deixei Até produzindo Aqui Para vocês Verem Vou ter que ir Vou farmar Agora Deixa eu ver Se eu compro Alguns Eu não sei Quantos eu tenho Tem um pouco Eu sei que eu tenho pouco Beleza Então brigadão Por enquanto Eu vou ficando Por aí O próximo Agora Vai ser Liberando Esse novo Local Beleza Então tamo junto Grande abraço C'est frio Eeeh